Uma cerimônia no Palácio do Planalto foi o primeiro compromisso do presidente Jair Bolsonaro após a posse. Ele participou da transmissão de cargo de quatro ministros. Os ministros da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, do Gabinete de Segurança Institucional, General Augusto Heleno, da Secretaria de Governo, General Carlos Alberto dos Santos Cruz e da Secretaria-Geral da Presidência da República, Gustavo Bebiano, receberam de seus antecessores os respectivos cargos. Veja como foi a cerimônia. Senhoras e senhores, para realizar a transmissão do cargo de ministro de Estado, chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, convidamos a fazer o uso da palavra o ministro Sérgio Etchgoyen. Inicio por expressar minha gratidão ao presidente Michel Temer, pela confiança com que me distinguiu, pelo prestígio que emprestou ao trabalho do Gabinete de Segurança Institucional e pela permanente valorização da atividade de inteligência. Levo comigo profundo orgulho de ter compartilhado essa jornada com companheiros de ministério de quem sempre recebia apoio incondicional, que muito facilitou o desempenho de minhas responsabilidades. A visão estratégica e o perfeito alinhamento de objetivos dos ministros da Defesa com quem convivi e dos comandantes de força foram decisivos para os importantes avanços que logramos. Devo ao profissionalismo e comprometimento dos integrantes do GSI a concretização dos ambiciosos objetivos que estabeleci. Da Eneida, recebi maravilhosa lição de cumplicidade, manifestada na generosa compreensão das servidões que o exercício do cargo me impôs, em ausências constantes, expedientes intermináveis e incontáveis sábados e domingos úteis. Se o título do governo que se encerrou, como já disse em outra oportunidade, poderia ser crise, seu lema foi coragem. E sua maior manifestação foi rejeitar a trilha tantas vezes percorrida do populismo demagógico e irresponsável que muito mal nos causou. Se foram anos difíceis, foram também de importantes avanços estruturais e de aprendizado pessoal. Fomos testemunhas privilegiadas de grandes mudanças, a maior delas na percepção do nosso povo que demonstrou que, ao contrário do que sugere o senso comum, as mentiras, mesmo quando repetidas mil vezes, não deixam de ser apenas mentiras. Mais ainda, nossa gente soube posicionar-se quando a campanha eleitoral, ao contrário de todas as outras anteriores, deixou de lado os antagonismos político-partidários para discutir ética e valores morais. A escolha feita pelo eleitor brasileiro, em 28 de outubro último, trouxe-me a honrosa chance de entregar ao GSI, ao general Heleno, quem, tenho certeza, conduzirá esse ministério a conquistas ainda mais elevadas. Meu estimado amigo Heleno, Sônia, que a jornada que os espera lhes traga as realizações e alegrias com que deixo a minha posição neste momento. Excelentíssimo senhor presidente Bolsonaro, eleito por uma nação que acredita em valores, em ética, em seriedade, em honestidade, diferente do que se apregoou e do que se tenta apregoar. Que Deus o abençoe para as suas melhores decisões. Sejam muito felizes, muito obrigado. O excelentíssimo senhor general Augusto Heleno Ribeiro Pereira, que neste momento assume o cargo de ministro de Estado, chefe do Gabinete de Segurança Institucional, Renato Natural de Curitiba, Paraná, e concluiu a Academia Militar das Agulhas Negras em 1969. Possui cursos de paraquidista militar e mestre de salto e foi adido militar na França e na Bélgica. Como general de divisão, foi o primeiro comandante da Força Militar da Missão das Nações Unidas para a estabilização do Haiti e, ao retornar, chefiou o gabinete do comandante do Exército e, após 45 anos de serviços, foi transferido para a reserva por ter completado 12 anos de oficial general. Neste momento, fará uso da palavra o ministro de Estado, chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, Augusto Heleno Ribeiro Pereira. Bom dia a todos. É uma honra estar presente nessa cerimônia na qualidade de ministro, chefe do Gabinete de Segurança Institucional. Tive a aventura de receber o cargo de um amigo de mais de 45 anos, o general Ed Shegoy, que me fez uma passagem primorosa e, ainda ontem, deu uma demonstração da sua mão firme e da sua eficiência gerencial e de comando a organizar brilhantemente a posse do nosso novo presidente Jair Messias Bolsonaro. Tenho um trabalho duro pela frente. Todos nós sabemos disso. Tenho a aventura de estar integrado a uma equipe excepcional, equipe que já várias vezes manifestou sua união em torno de um trabalho muito sério, de um trabalho que será penoso, mas que tenho certeza nos conduzirá a um novo destino. Agradeço a minha mulher, a minha família, pelo apoio que tem me dado e espero que esse apoio ainda seja maior, porque tenho certeza que o trabalho também será maior do que foi até agora. A nossa missão no Gabinete de Segurança Institucional é, basicamente, tratar da segurança e das viagens do presidente da República, mais ainda, cuidar do sistema de inteligência brasileiro, ser o cabeça desse sistema. E esse sistema foi recuperado pelo general Tchegói. Ele foi derretido pela senhora Rousseff, que não acreditava em inteligência. E eu tenho como principal missão resgatar essa missão fundamental para o presidente da República, seguindo o trabalho do Jair Tchegói e me tornando alguém capaz de estar junto ao presidente, levando as informações mais atualizadas, mais elaboradas possível, para que ele possa tomar a sua decisão, juntamente com todas as outras informações que ele terá disponível. Muito obrigado pela presença de todos. Vamos construir um Brasil novo com austeridade, com transparência, com honestidade e, principalmente, pelo exemplo do nosso presidente. Muito obrigado. Brasil, acima de tudo. Para realizar a transmissão do cargo de ministro de Estado, chefe da Secretaria de Governo da Presidência da República, convidamos a fazer uso da palavra o ministro Carlos Marum. Presidente Temer proporcionou a mim uma experiência de vida imensa e eu lhe serei eternamente grato. E faço um registro, em relação breve, em relação a esse tempo de governo. Enfrentamos, guiados pela serena coragem do presidente, tempo de tempestade. Tempestade representada pelo enfrentamento de conspirações e perseguições. Mesmo assim, aprendemos a navegar nessa tempestade. E hoje, quando chegamos ao fim do mandato, quando chegamos a esse momento em que transmitimos o governo, deixamos essa casa com a sensação, não só do dever cumprido, mas com a sensação da vitória. Por que a vitória? O que significa para nós, senhor presidente, a vitória? A vitória significa o fato concreto e indiscutível de que estamos entregando o país muitíssimo melhor do que recebemos. Muitíssimo melhor do que recebemos. E estamos entregando para aquele que foi o preferido, que foi o escolhido pela população para assumir o comando maior da nação. Lutamos pelo desenvolvimento, lutamos pela democracia e hoje podemos, com muita felicidade, deixar esse palácio com a sensação, repito, não só do dever cumprido, mas com a sensação da vitória. Para encerrar, desejo sucesso ao ministro Santos Cruz, que me sucede, com quem tive já diversas conversas, e principalmente a todos os ministros que aqui estão, e principalmente, senhor presidente, a vossa excelência, quem eu conheci por breve tempo em que fomos colegas na Câmara do Deputado, mas que sempre demonstrou um inarredável e imenso amor ao Brasil. E esse amor ao Brasil, eu tenho certeza, será o fio condutor da sua gestão e também tenho a convicção de que, ao concluir o vosso mandato, o Brasil será um país ainda maior do que é hoje. Parabéns, sucesso a todos os senhores. Muito obrigado. O excelentíssimo senhor general Carlos Alberto dos Santos Cruz, que neste momento assume o cargo de ministro de Estado, chefe da Secretaria de Governo da Presidência da República, iniciou sua carreira militar ao ingressar na Escola Preparatória de Campinas e cursou a Academia Militar das Agulhas Negras. Formado em Engenharia Civil pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas, o general exerceu a função de adido militar junto à Embaixada do Brasil em Moscou, na Rússia. Comandou as tropas da ONU nas missões de estabilização do Haiti e da República Democrática do Congo, além de atuar como secretário nacional de Segurança Pública no período de abril de 2017 a junho de 2018. Nesse instante, fará uso da palavra o ministro de Estado, chefe da Secretaria de Governo da Presidência da República, Carlos Alberto dos Santos Cruz. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a confiança do presidente Jair Bolsonaro pelo convite, pela designação como chefe da Secretaria de Governo. Eu tenho aqui uma lista de fichas e autoridades, mas eu vou economizar o tempo, agradecendo a presença de todos os ministros que estão, do governo que está terminando, dos ministros, companheiros de trabalho, que serão companheiros de trabalho, de todos os senhores e senhoras aqui presentes, da imprensa e da minha família que se encontra aqui. A Secretaria de Governo vai continuar sendo um ponto de entrada de relacionamento institucional com a Presidência da República. Aqui nós estaremos sempre de portas abertas a todos os prefeitos, aos governadores, a todas as instituições, a todos os movimentos sociais, a todos os organismos, independente de qualquer outra consideração. A Secretaria de Governo é um elemento de relacionamento de toda a sociedade com a Presidência e também um elemento de coordenação, não só na Presidência, como também com os ministérios. Esse é o nosso espírito, de atender a todos os segmentos sociais, independente de qualquer consideração que imponha um mínimo de restrição a qualquer grupo ou a qualquer instituição. A harmonia de governo é fundamental para o funcionamento e a Segov é um desses elementos que é responsável por estimular essa harmonia. Todos os assuntos poderão ser tratados com a Secretaria de Governo, sempre dentro dos princípios da administração pública, de honestidade, de lealdade, de transparência, de publicidade, a fim de que se transmita a nossa população traumatizada por escândalos ao longo de muitos anos, que se transmita uma sensação de honestidade de governo, de transparência, de confiabilidade, de credibilidade em todos os programas, por exemplo, na parte de não só de governo, como na parte de privatizações. Então, a credibilidade, a confiança, a honestidade é fundamental e é a base do nosso trabalho. Esses são os princípios da administração pública. Por último, queria desejar ao ministro Marum, aos demais ministros que estão deixando o governo e a toda a sua equipe que trabalhou na Secretaria de Governo, muitas felicidades, um excelente ano para todos. Muito obrigado. Para fazer a transmissão de cargo de ministro de Estado, chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, convidamos a fazer uso da palavra o ministro Ronaldo Fonseca. Senhor presidente, eu até que queria fazer continência para a vossa excelência, mas eu não servi nem um tiro de guerra. Eu vou ter que ficar na frente do espelho, treinando, viu? Treinando. Mas vou aprender. Vou aprender. Cerro as minhas palavras cumprimentando o ministro Bebian. Vossa excelência, chega e eu acredito que fará melhor do que fiz. Todos estão vendo que a Secretaria já começa ganhando pela altura. O tamanho. Sai um advogado, sou advogado, e chega um outro advogado, mas ele é muito melhor. Além de advogado, é lutador ainda. Lutador. Parabéns, a vossa excelência. Espero que vossa excelência tenha um trabalho tranquilo aqui. Vossa excelência tem competência. Eu até ouvi, ministro Bebian, uma certa crítica de vossa excelência, dizendo o seguinte, não, o ministro Bebian, é um bom advogado, é um lutador, mas de política. Aí eu pensei assim, mas o homem ganhou uma presidência da República. E não entende de política? Se entender então, hein? Parabéns, ministro Bebian. Obrigado. Obrigado. O excelentíssimo senhor Gustavo Bebiano, que neste momento assume o cargo de ministro de Estado, chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, é advogado, formado pela PUC do Rio de Janeiro, mestre em finanças corporativas pela University of Illinois, nos Estados Unidos, e possui pós-graduações em gestão corporativa, administração de empresas, e em direito de economia e da empresa. Possui mais de 25 anos de experiência na advocacia civil, empresarial, comercial e contenciosa. Também reúne sólida trajetória em gestão empresarial e desenvolvimento de negócios, com foco em gestão e reestruturação de equipes e ambientes corporativos. Cooperativas, auditoria interna e procedimentos de due diligence. Ao lado de Jair Bolsonaro, desde 2017, atuou como um dos principais articuladores na campanha presidencial que o elegeu presidente do Brasil. Como ministro da Secretaria-Geral da Presidência, terá a responsabilidade de auxiliar o presidente da República no relacionamento com a sociedade civil, na modernização do Estado por meio da disponibilização de serviços cada vez mais simples, ágeis e acessíveis aos cidadãos. Neste momento, fará uso da palavra o ministro de Estado, chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Gustavo Bebiano. Bom dia a todos. Excelentíssimo senhor presidente Jair Messias Bolsonaro. Excelentíssimos senhores ministros recém-indicados e senhores ministros que ora deixam as respectivas pastas. Demais autoridades presentes, deputados, senadores, senhoras e senhores. É uma honra participar desse momento histórico, o qual, para mim, foi iniciado em 2017 e coroado de êxito no dia 28 de outubro, passado próximo, com a eleição do nosso capitão ao cargo de presidente da República. Foram dois anos de intenso trabalho, de riscos assumidos, de fortes sacrifícios e de amizades consolidadas. Dois anos de suor, lágrimas e, literalmente, sangue. Sangue derramado no covarde atentado do dia 6 de setembro de 2018. Atentado esse, não só cometido contra a vida do nosso comandante, mas contra a própria democracia brasileira. Apesar dos pesares, a angústia e a dúvida jamais nos atingiram. não esmorecemos nem por um instante sequer. Muita coisa aconteceu ao longo desses dois anos. Muitas ações, conflitos, estratégias, lutas, observações e, especialmente, aprendizado. mas, acima de tudo, repito, muitas amizades consolidadas, força e união. Compartilhar a formação de um governo que entrará para a história do Brasil é motivo de orgulho. A título exemplificativo e meramente exemplificativo menciona alguns poucos dos muitos nomes que a todos nós inspiram, coragem e confiança e que o nosso presidente tem o mérito de unir em pró do resgate da nossa nação. Vai aqui o meu forte abraço ao general Hamilton Martins Mourão, excelentíssimo senhor vice-presidente da República. General Augusto Heleno Ribeiro Pereira, excelentíssimo senhor ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional. General Carlos Alberto dos Santos Cruz, excelentíssimo ministro-chefe da Secretaria Executiva da Presidência da República. General Fernando Azevedo e Silva, excelentíssimo ministro da Defesa. Juiz Sérgio Fernando Moro, excelentíssimo senhor ministro da Justiça. Para mim, é uma honra trabalhar e aprender com os senhores. Ao excelentíssimo senhor ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, meu amigo, vai aqui o meu forte abraço. No mesmo sentido, destaco o otimismo que inspira a nova política econômica que ora se descortina a favor do povo brasileiro, por intermédio da qual será colocado um ponto final no desnecessário e injustificável estado de pobreza e atraso da nossa nação. Esperamos, pela primeira vez, de verdade, que o liberalismo econômico seja implementado a favor de todos nós. excelentíssimo senhor ministro Paulo Guedes, confiamos no senhor e na sua equipe econômica, na equipe econômica pelo senhor constituída. O Brasil é gigante, jovem, impávio do colosso e não deve temer a luta e o lugar de destaque que lhe é de direito. Vamos em frente com fé, otimismo e força e que o amor à nossa pátria seja resgatado, amplificado e guardado longe das garras destrutivas da mentalidade bolivariana que, de modo geral, insiste em ameaçar nações na América do Sul. Que a democracia e a liberdade prevaleçam, brilhem e se agigantem no nosso Brasil. Nesse contexto, o papel primordial da Secretaria-Geral da Presidência da República, cuja responsabilidade ora é a mim conferida, é o de apoiar diretamente o excelentíssimo senhor Presidente da República e fazer cumprir as suas ordens e diretrizes, o que me comprometo a fazer de forma integral, fiel e leal em todos os instantes bons ou ruins. Senhor Presidente, conte comigo incondicionalmente. Ao Senhor, agradeço a confiança. Será uma honra continuar a servi-lo assim como a meu país. Agradeço a minha família, sempre presente, tolerante e carinhosa. obrigada a meus filhos Maria Amélia e João Cândido. Obrigado a você, Renata, companheira de todas as horas. Por fim, fica aqui a minha mais contundente e emocionada homenagem e agradecimento dirigido ao homem que me ensinou a ser homem. meu pai, Everaldo Rocha, partiu no dia 31 de março, passado próximo. Ao longo dos mais de três meses de internação hospitalar, durante a fase de pré-campanha, jamais deixou de me incentivar um só dia sequer. Tinha certeza da eleição do nosso presidente. Obrigado, pai. Que Deus nos proteja, ilumine e abençoe. Muito obrigado. para realizar a transmissão do cargo de ministro de Estado, chefe da Casa Civil da Presidência da República, convidamos a fazer uso da palavra o ministro Eliseu Padilha. Senhor presidente, inicialmente, eu peço permissão para saudar e agradecer ao presidente Michel Temer, que, ao iniciar o governo, atribuiu-me a sensacional missão de centralizar o governo e de fazer com que os projetos que estivessem em andamento tivessem sequência, além das clássicas funções da Casa Civil, de fazer com que todos os atos de gestão possam ser publicados corretamente. todos os atos possam ser elaborados e levados à sociedade com perfeição. Quero registrar aqui que este tempo à frente da Casa Civil sob o comando do presidente Michel Temer foi, na longa história que tenho de vida pública, iniciada como prefeito, secretário de Estado, ministro de Estado em vários ministérios, Seguramente foi o mais desafiador e seguramente foi aquele em que também tive a maior sensação de dever cumprido. Portanto, ao presidente Michel Temer, que foi ele, Temer, no período em que o horizonte não era tão claro, em que tivemos chuvas e trovoadas, ele foi o firme condutor do Leme e nos fez a todos nós ministros de seu governo a não perder o rumo e pelo contrário a intensificar o trabalho e ele conseguiu fazer uma transição e apenas duas ou três referências nós saímos de uma inflação que beirava aos dois dígitos e estamos entregando o país com a inflação em torno de 4%. A taxa Selic era 14,25 e caiu para o patamar histórico não conhecido antes do presidente Michel Temer de 6,5%. O PIB era negativo de próximo a 6% e o PIB neste ano e no ano passado já foi positivo neste ano será positivo de mais de 1%. Eu paro porque os demais dados são conhecidos mas com isso mostra o presidente Bolsonaro que o presidente Temer fez uma transição ele pegou um país literalmente e a expressão é dele com a estrada esburacada e está entregando a vossa excelência a estrada recuperada se nós estivéssemos falando com o ministro responsável nós diríamos foi feita tivemos uma restauração plena e ampliou-se a capacidade da estrada nós estamos em condições de continuar progredindo portanto deixo aqui publicamente o meu abraço de reconhecimento e de felicitações ao presidente Michel Temer quero também agradecer a todos os ministros com os quais eu tive o privilégio de participar do governo do presidente Michel Temer não é fácil ser centro de governo presidente Onyx ou ministro Onyx não é fácil ser centro de governo porque todos os ministros são líderes com igual posição do que aquele que tem a responsabilidade de centralizar o governo quero agradecer a todos e a cada um sempre tive a resposta melhor do que a esperada e meus secretários executivos meus subchefes da Casa Civil em todas as relações com os ministérios eles não cansavam de dizer também assessoria especial que eu não posso esquecer não cansavam de dizer que o ministério tinha dado ampla e total resposta ao que eram as nossas postulações lembro apenas aqui três eventos e que a Casa Civil teve a responsabilidade de centralizar e que contou com a participação primeiro nas Olimpíadas nós tivemos seguramente uma das maiores Olimpíadas do mundo a que foi realizada aqui no Brasil em que não teve nenhuma falha apontada sob o ponto de vista de organização por aqueles que lá estiveram como nossos visitantes nós tivemos aprovação dos participantes de todos os aspectos nós tivemos a greve dos caminhoneiros em que nós tivemos que centralizar também ações de vários ministérios praticamente de todo o governo e também a migração venezuelana que é algo que ainda está esperando por nós e que nós começamos um trabalho que seguramente agora terá sequência apenas cito esses três para que a gente possa ter uma ideia de como o governo atua em conjunto quando é necessário quero agradecer aqui e parabenizar mais uma vez portanto a todos os ministros meu muito obrigado aqui simbolicamente representados pelo terra que ali está pelo nosso Wagner que ali está mas pelos ministros que comigo saem neste momento aqui do palácio eu quero simbolizar e agradecer muito obrigado não fora a compreensão e a dedicação deles seguramente a casa civil não poderia ter cumprido com seu papel mas quero agradecer e cumprimentar os atores na minha visão os principais atores deste processo que são os servidores servidores aqueles que fazem com que efetivamente o estado aconteça nós governos estamos saindo hoje portanto nós governos somos passageiros os servidores são servidores do estado brasileiro e eles são permanentes a estabilidade do que são as ações de governo repousam nas ações dos servidores portanto eu quero referindo objetivamente aos servidores que comigo atuaram na casa civil dar o meu profundo agradecimento e o meu testemunho da sua importância mas sei que faço isso também em nome dos demais ministros com relação aos servidores que com eles atuaram nas suas pastas o grande capital que nós temos hoje é indiscutivelmente esta gama de servidores altamente qualificados para se ter uma ideia para se ter uma ideia eu diviso aqui na primeira fila três servidores de quadro e que estão sendo guindados agora a posição de ministros um reconduzido já era dos que me refiram aqui e três estão sendo guindados conduzidos a posição de ministros isto por si só é um testemunho da qualificação dos nossos servidores portanto muito obrigado aos servidores e perdoem naquilo que a gente não conseguiu corresponder às suas expectativas mas todas as conquistas que tivemos no governo seguramente teve a marca deles a dedicação a competência e a compreensão que eles tiveram com o governo quero ainda voltar para a Casa Civil para desejar àquele que vai conduzi-la o nosso ministro Anix desejar a ele muito boa sorte tanta ou maior do que nós tivemos e eu tive muita sorte porque é muito difícil quero repetir é muito difícil a gente ter tanta sorte em conseguir montar uma equipe ter na tramitação do exercício do poder a equipe sempre sintonizada e nós conseguimos pois eu quero desejar ao ministro Anix que ele tenha tanta ou mais sorte que nós tivemos e que ele consiga ainda fazer muito mais do que nós fizemos porque a expectativa do Brasil em relação ao governo do presidente Jair Bolsonaro é muito grande e nós temos que corresponder nós temos que ter ações que vão corresponder e essas ações ministro Anix o governo terá que dar resposta para a população e dará tenho certeza absoluta e estou desejando a vossa excelência que tão bem conduziu esse processo de transição transição que o Brasil não conhecia a transição que fizemos transição em que chegava a se confundir quem é que era do governo que estava entrando e quem é que era do governo que estava saindo tamanha dedicação com que se aplicavam a fazer a transição portanto ministro Anix quero desejar-lhe toda sorte e parabenizar por aquilo que já vai feito por fim e não posso esquecer eu tenho que agradecer aos meus familiares eu depois de 30 anos fazendo vida pública agora disse que estou voltando eles ainda não estão acreditando mas é verdade estou voltando e quero agradecer a compreensão da minha esposa dos meus filhos o estímulo que sempre tive deve ficar aqui registrado presidente Bolsonaro não por último mas porque vossa excelência é efetivamente quem vai ter a missão de conduzir com a mão firme nosso país a partir de agora e a população brasileira majoritariamente lhe deu essa responsabilidade lhe deu esse privilégio e responsabilidade eu quero desejar que vossa excelência tenha muita sorte que tenha muita competência e fundamentalmente tenha proteção de Deus para que consiga levar a resposta a tantas esperanças de brasileiros que se manifestaram nas urnas na manifestação de ontem aqui parabéns uma grande festa não se pense que é fácil trazer gente para Brasília é muito difícil e nós tivemos uma grande festa mas 115 mil pessoas vieram assistir a passagem da faixa presidencial pois essas 115 mil representam o sentimento que era ontem seguramente de praticamente todos os brasileiros que queriam ver aquele que terá a missão de nos próximos quatro anos fazer o Brasil ser maior do que tem sido fazer com que nós brasileiros tenhamos um sentimento de que crescemos em que o desenvolvimento chegou a todos os brasileiros porque a todos os brasileiros a ele tem direito e a ele tem esperança que vão chegar portanto parabéns presidente Bolsonaro boa sorte e o Brasil efetivamente acima de tudo o excelentíssimo senhor Onyx Dornelis Lorenzoni que nesse momento assume o cargo de ministro de estado chefe da casa civil da presidência da república é veterinário foi duas vezes deputado estadual no Rio Grande do Sul e está no quarto mandato como deputado federal menos impostos direito a legítima defesa segurança pública e combate a corrupção são suas principais marcas reconhecido como um dos mais combativos parlamentares Onyx fez parte de momentos históricos do país como a CPMI dos Correios que revelou o esquema do Mensalão a CPI da Petrobras e teve atuação destacada na relatoria do projeto das medidas contra a corrupção e enriquecimento ilícito baseado nas dez medidas do Ministério Público Federal que recolheram mais de dois milhões de assinaturas reeleito deputado federal em dois mil e dezoito com a maior votação de sua história e aliado de primeira hora do projeto de Jair Bolsonaro Onyx foi designado para coordenar a transição governamental como ministro extraordinário nesse instante fará uso da palavra o ministro de Estado chefe da Casa Civil Onyx Dornelis Lorenzoni olhando o presidente Bolsonaro agradecer a vossa excelência cumprimentar todos os ministros que estão transmitindo o cargo hoje a toda nossa equipe que está chegando mas quero lembrar algo muito importante que muitos brasileiros e brasileiras lembraram no dia de ontem nós estamos aqui para aqueles que tem fé como eu seguindo um preceito bíblico muitos são chamados poucos os escolhidos e Jair Messias Bolsonaro foi chamado para quem tem fé como eu por Deus e escolhido pelo povo brasileiro para trazer de volta para um país que vivia sobre o signo do medo o medo de ir à rua e perder a vida o medo de ver o filho sair e não voltar o receio de perder o emprego o medo de viajar porque as estradas não são as melhores o medo daquele que empreende de poder ver a sua empresa pagar salários honrar tributos e poder prosperar meu querido presidente e amigo Jair Bolsonaro te disse quando apertei a tua mão há quase dois anos atrás diz que estaríamos contigo para matar ou morrer era uma expressão de um amigo que se punha ao teu lado como muitos outros como Bebiano como nosso guru general Heleno para tentar transformar o Brasil não sabíamos que íamos passar pelo que passamos em Juiz de Fora agora é inegável deputado Eduardo deputado federal mais votado da história do Brasil e é inegável meu líder aleluia há quase há mais de 20 anos atrás quando cheguei no Congresso Nacional Vossa Excelência me ensinou a me aprofundar nos temas a estudar sempre um pouquinho mais para poder melhorar a qualidade daquilo que fazíamos muito obrigado pelos seus ensinamentos mas eu falava que passamos como disse o ministro Gustavo Bebiano por alegrias por sofrimentos por dor e por sangue mas o agradecimento que nós temos que fazer a este homem é porque ele foi capaz carregando princípios e valores pelas ruas do Brasil de recuperar a esperança de viver sem medo de olhar para o futuro com a certeza de que há futuro e principalmente aqui dentro tem inúmeros amigos e amigas que pensavam em sair do Brasil hoje não hoje querem junto com o seu convite construir uma grande nação chamada Brasil e eu neste momento peço que todos nós possamos agradecer com uma salva de palmas o homem que trouxe de volta a esperança verde e amarela para o Brasil e amarela Nossos desafios, presidente, e aqui quero saudar ao time de ministros que assume os seus cargos no dia de hoje, através da transmissão, a todos, e vou aqui simbolizar em duas mulheres extraordinárias, a ministra Tereza Cristina, que é uma mulher guerreira e que vai transformar a agricultura brasileira, e a ministra Damares, que vai cuidar dos direitos humanos, da família, da mulher, e vai fazer, como fez a primeira dama ontem, nos fazer com emoção olhar para aqueles que cotidianamente nós não enxergamos. Então, que estas mulheres nos ajudem com sensibilidade a conduzir o Brasil. Mas queria me referir muito ao time que vai estar aqui, mais próximo ainda do presidente, que é o time que vai trabalhar no Palácio do Planalto. E aí quero cumprimentar ao meu grande amigo e grande construtor dessa vitória, que foi o ministro Gustavo Bebiano, ao general Santos Cruz, que comigo vai dividir as tarefas do cotidiano e da articulação do governo, que é alguém com quem eu tenho a cada dia aprendido um pouco mais, e ao que todos nós chamamos aqui, carinhosamente, respeitosamente e justamente de guru, que é o general Heleno, que é a referência de todos nós. Quero também fazer uma referência muito especial ao ministro Eliseu Padilho. Ele disse aqui, nunca houve uma transição como nós construímos aqui. E é importante lembrar, eram apenas, e aqui eu vejo o doutor Futuro, que foi um servidor exemplar ao longo desse trabalho, eu nunca, nunca houve aqui, da forma como nós fizemos, nós tivemos autorização para nomear 50 pessoas que nos ajudaram. foram mais de 60 os servidores de todas as pastas e de todas as áreas que foram requisitados. E nós tivemos, senhoras e senhores, mais de 120 voluntários, homens e mulheres de todo o Brasil, que como na campanha do presidente Bolsonaro, pagaram do bolso a sua passagem, a sua comida, a sua estadia, para fazer uma única coisa, ajudar a melhorar o Brasil. Então, a esses homens e mulheres, o meu muito obrigado, em nome do governo. E, ministro Padilha, quero também fazer justiça com toda a equipe que V. Exª conduziu, junto com os demais ministros aqui do Palácio do Planalto, o general Etchegói, o ministro Ronaldo, o ministro Maru, pela dedicação que tiveram, pela correção que tiveram no atendimento a todas as demandas do governo que se instalou ontem. Muito obrigado em nome de todos nós e cumprimentos pela forma como foi conduzido todo esse processo. Eu quero concluir aqui, dizendo duas ou três palavras, sobre os desafios que nos esperam. Primeiro, quero aqui saudar a todos os parlamentares, deputados federais e senadores que aqui estão, e dizer que, ao contrário do que muitas vezes foi pregado indevidamente, o presidente Bolsonaro passou 28 anos no Parlamento Brasileiro dialogando. Lá, ele foi forjado. E com o que ele aprendeu lá? Ele foi às ruas de todo o Brasil, levando princípios e valores que foram capazes de fazer essa construção que permitiu a linda festa que nós acompanhamos aqui ao longo do dia de ontem. E lembrar também que diálogo será a marca desse governo. Nós vamos surpreender pela capacidade de dialogar, dialogar e dialogar, porque o Parlamento precisa disso, o presidente sabe disso e nós temos um grande desafio, consertar o Brasil. Algumas reformas já foram enfrentadas pelo atual governo, mas nós teremos o desafio de enfrentar aquelas que estão no dia a dia do nosso calendário. E é muito importante pedir aqui um pacto. Um pacto político entre governo e oposição por amor ao Brasil. Não é possível que a oposição não possa compreender, assim como o governo, que nós temos em alguns movimentos que serão enfrentados dentro de alguns meses, a capacidade de primeiro olhar para o Brasil, segundo olhar para as famílias brasileiras, terceiro olhar para o presente das pessoas e quarto, garantir, presidente, o futuro de cada brasileiro e cada brasileira. As disputas políticas, as disputas ideológicas podem e devem ser travadas. Nós não recebemos um papel em branco ao vencermos as eleições sob a liderança do presidente Jair Bolsonaro. Nós sabemos que temos a responsabilidade de conduzir o Brasil. E o presidente Bolsonaro é o primeiro a sempre dizer que nós temos uma missão, que nós temos que acertar cotidianamente, que nós não podemos errar. E uma das formas de não errar quem conduz no Brasil é poder ter bons ouvidos para aqueles que se opõem ao nosso governo. E esta humildade, que é a maior e mais forte, junto com a coragem, característica deste homem que nos lidera, estará perpassando a cada um dos seus ministros, a cada um de nós. E aqui eu peço que todos os congressistas que vão assumir agora, no dia 1º de fevereiro, e nós teremos 249 novos deputados e deputadas, e aqui cito a deputada federal mais votada do Brasil, a deputada Joyce Haussmann, em homenagem a todas as mulheres que serão em maior número, desta vez em uma legislatura, serão 46 novos senadores, sendo mais três que assumem por senadores que foram eleitos governadores de Estado, como tivemos aqui ontem, deputado Lupion, o governador, hoje governador, Ronaldo Caiado. E o desafio que nos espera é termos a capacidade de poder dialogar, respeitar a nossa divergência, mas colocar, como diz sempre, o presidente Bolsonaro, o Brasil em primeiro lugar. Então, o pacto que queremos é o Pacto pelo Brasil, mediado por um imenso amor por esse pavilhão verde e amarelo, que é aquele que nos abriga e que nós temos a responsabilidade de semear a cada dia, não apenas esperança, mas a certeza no coração dos brasileiros e das brasileiras que esse país tem futuro. Que ele não é apenas mais um país populacionalmente grande, um país territorialmente grande, um país, do ponto de vista de seus recursos naturais, quase gigantescos, em detrimento de outros países. Mas o desafio, meu presidente, é que juntos, com os brasileiros e brasileiras de bem, nós vamos fazer desse país o grande sonho de todos nós, fazê-lo uma grande nação, onde, em qualquer lugar do mundo, as pessoas possam nos olhar dentro dos próximos quatro anos e dizer que transformação o Brasil viveu. E isso começou num sonho de um homem que, num primeiro momento, alguém, ao ver uma afirmação forte e firme de amor pelo Brasil, disse é o mito. E essa palavra se espalhou pelo Brasil. E mito hoje no Brasil, presidente. Significa esperança, fé e futuro. E o mito brasileiro tem nome. Jair Messias Bolsonaro. Muito obrigado. 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 Legenda Adriana Zanotto